Olá, procedimento para gravar os microcontroladores PIC. Esse aqui é um gravador PIC Kit 2, né, da forma simples, né, somente a placa para uso de gravação, montagem industrial, e tem um outro para uso contínuo, né, em bancada, que já vem com proteção, outro respingo de solda, leads de componentes, né, mas o funcionamento em si é o mesmo, tá. Vamos ver, ó, você vai conectar ele na porta USB do computador, né, ó, que vai para a porta USB, ele já vai acender o ledzinho de conectado, né, de aceso aqui, de energizado. E a vantagem é que ele não usa fonte externa, usa a própria fonte do microcomputador, então seria importante usar sempre na porta principal da saída USB, ou na saída da placa-mãe, ou se for caso do laptop, tanto faz, já está ligado direto na placa-mãe. Mas em desktop, né, sem a parte do fundo, que está ligado diretamente à placa-mãe. Aqui, ó, assim que a gente conectar ele, né, ó, ele vai dar uma mensagem aqui, ó, read, de pronto, né, e vamos selecionar aqui o PIC, ó, para a gente entender o que acontece, o procedimento de gravação, ó. Você vem em Programmer, aqui selecionar o gravador, ó, PIC Kit 2, assim que você selecionar ele, ele vai dar essa informação de read. Aí, para você testar se está funcionando direitinho, você pode vir aqui, ó, baixar o sistema operacional de novo no PIC, no gravador, né, ó, Vou dar o comando aqui, depois eu vou mostrar o que é que acontece na prática, ó. Ele vai correndo, ó, as barrinhas aqui embaixo, aqui, ó, Ele está dando uma nova carga operacional no gravador. A gente vai ver aqui, eu vou repetir o processo agora olhando para o gravador, ó. Programmer. Ele acende o sinal de ocupado. Agora, na mesma tela aqui, ó, Vamos vir aqui em Programmer. Connect. Vamos ver o que acontece aqui no gravador, ó. Connect. Pronto, ó, já está conectado, já. Qual que seria o procedimento, gente? Eu dou um Connect, né, Aí eu venho aqui no File. Aqui, ó. File. Import. Aí você vai importar um programa que você quer gravar no PIC, né? Vamos pegar qualquer um aqui, como não tem nenhum PIC aqui. É qualquer um aqui, ó. Peguei um aqui. Feito isso, Aí sim, a gente vai conectar aqui o PIC no soquete ZIF, né? Conforme a dimensão do PIC, lá tem no manual, né? A gente vai configurar os jumpers aqui, ó. PIC de 40 pinos, 28 pinos, 16 pinos, e as matrizes de acordo com o PIC, pra direcionar aqui as pinagens corretas de gravação do PIC, né? Aí, feito isso, você coloca um Conexor ZIF, aperta aqui pra dar conexão, E pede pra gravar, ó. Programer. E programar. Aí ele vai correr uma barrinha aqui, vai dar uma mensagem de erro, porque o PIC não tá aqui. Não, tô vendo, não, falha. Mas se o PIC tivesse, ele ia gravar até o final. Bom. É que, como ele aproveita a porta USB do computador, seria sempre interessante usar esse procedimento. Ó, conectar o PIC, importar o programa, né? Que a gente quer gravar. E, por último, inserir o PIC aqui no soquete, e configurar o jumpers de acordo com o manual e o PIC escolhido. E é isso aí, gente. Muito obrigado aí pela escolha e pela preferência. E um abraço aí, até a próxima aí.